Sup dudes? Primeiro que tudo, estou chocado, estou indignado, porque me constipei. Finalmente, após um ano inteiro sem me constipar, já estava a mandar foguetes e a dizer não me constipei este ano. Puma, constipei-me. Merda. Em Março. Quem é que se constipei em Março, meu? Com tanta altura para se constipar, vai se constipar em Março. O estúpido. Como é que eu ando na rua agora? As pessoas olham para mim e dizem Oh, o estúpido que se constipou. Bem, indo ao tópico de hoje. Eu estou chocado, estou indignado com a corrupção que há a nível mundial. E vocês vão perceber o que eu quero dizer, porque nos últimos dias eu tenho sido inundado com carradas de cenas acerca de corrupção. Antes de irmos ao tópico mais polémico, vamos analisar duas coisas que aconteceram esta semana. Primeiro, foi ligado a existência do Futebol Clube do Porto e dos seus revenues a um cartel de droga, o que é espetacular. Já ninguém suspeitava que o Porto era uma fonte absurda de income duvidoso. Quem diz o Porto também diz do Sporting e o Benfica. Toda a gente sabe que o futebol é talvez o desporto mais corrupto do mundo. Pá, o futebol, para além de gerar muito dinheiro, gera também muita corrupção. Eu acho bastante conveniente que a sede da Federação Internacional de Futebol tenha sede num dos maiores paraísos fiscais deste planeta. Não acham curioso? Não. Com tanto de sítio onde podiam pôr a sede daquilo, já que ele foi inventado em França, com tanto de sítio em França onde aquilo podia existir, ah, vamos fazê-lo na Suíça, em Zurique, que é muito mais giro. E ninguém suspeita que aquilo é só corrupto. Ninguém. O Fico candidatou-se à presidência da FIFA e desistiu logo passado para aí, tipo, dois meses porque percebeu que aquilo, tipo, realmente não valia a pena. O belato era, na altura, ia ganhar de certeza porque o gajo comprou os votos do planeta inteiro. Acho que se formos a ver, o gajo até mete os mortos a votar. E para falar em votos comprados, adivinhem quem é que comprou votos para o Mundial ser na África do Sul? Hã? Fui eu. Não, estou a gostar, foi a FIFA. Foi mesmo a FIFA. É pá, desta é que eu não estava à espera, Otchi. Fazer um Mundial de Futebol num dos países que precisa mais de promoção. É pá, ninguém diria. Ninguém diria que eles podiam comprar votos. E também ninguém diria que os gajos da FIFA os iam vender. Cá, os gajos da FIFA, esses senhores de comportamento tão exemplar, com uma honra nunca antes vista, que nem os chamurais, no seu tempo de glória, conseguiam aspirar ter uma honra deste tamanho. Quando eu penso nos gajos com mais honra a nível mundial, primeiro lembro-me dos chamurais, depois penso logo na FIFA. Como é que eu não podia? Mas pronto, evitando falar mais de futebol, que eu sei que é um tópico que vos deixa a farver um bocadinho, e eu não quero discussões aí na comment section do YouTube, porque acho que é desnecessário, vamos falar de outro tópico que tem andado a inspirar muita gente a falar na internet. O facto do Lula da Silva ter sido acusado de corrupção e ter sido aceito no governo da Dilma, basicamente para fugir às acusações. O que eu tenho a dizer sobre isto é que acho escandaloso como é que é possível uma coisa destas acontecer à vista de toda a gente e não haver uma porra de uma alma que consiga impedir que isto aconteça? Vocês não acham que isto é incrível? Como é que é possível vocês fazerem uma cena destas à frente de toda a gente, um esquema tão grande, uma cena tão notória de corrupção à frente de toda a gente e ninguém ser capaz de destronar as pessoas que lá estão? Porque este governo, para mim, em Portugal, caía já. Caía já depois disto acontecer. Era logo. Vejam bem ao ponto que nós chegámos enquanto sociedade. Sinceramente, isto parece uma ditadura. Epá, eu tenho muita pena do pessoal que vive no Brasil. Tenho muitos amigos brasileiros, mesmo muitos amigos brasileiros, que estão muito revoltados com esta situação. E é perfeitamente compreensível. Se tivesse uma coisa destas a acontecer em Portugal, também estaria revoltado de certeza absoluta. Aliás, se eu já estou indignado com isto a acontecer no Brasil, imagino com isto a acontecer no meu próprio país. I mean, nós sabemos perfeitamente que estas cenas acontecem em Portugal. Pá, mas ao menos sabemos que isto acontece nas nossas costas. Agora à nossa frente, pá, por amor de Deus. Mas já não há respeito, ok. Mas que brincadeira é esta agora? Serem corruptos nas minhas costas, tudo bem. Agora à minha frente, ao brincar, levam já um tiro. Agora a falar a sério. Acho que isto que se está a passar no Brasil é uma pura amostra de que o mundo está a mudar cada vez mais e nós estamos a ver uma democracia cada vez mais ditatorial. Porque por muito que as redes sociais nos deem a palavra, também dão a palavra a mais pessoas que ajudam a disseminar estas ideias malucas, como por exemplo as do Donald Trump. Cada vez mais estas coisas vêm a público e cada vez mais estas coisas ganham apoiantes, porque as pessoas lidam com isto diariamente e acabam por depois disseminar estas ideias a toda a gente. E por muito que a internet seja um local agradável de comunicação mundial, também é um local que ajuda a criar cada vez mais idiotas. Agora, em relação a esta cena do processo Lava Jato, pá, o homem já está em investigação à bué da tempo. Mas agora, esta jogada do pôr no poder assim de repente só porque o homem está sob pressão, pá, foi muito mal. O povo brasileiro já andava à bué da tempo a queixar-se do governo da Dilma e então ainda agora com mais isto, acho que cada vez mais eles se vão revoltar. E pá, eu também acho bué da graça aquelas pessoas que vêm dizer ah, porque o povo brasileiro é que tem culpa, porque ele é que elegeu estas coisas. Até parece que nós portugueses não elegemos o governo que tínhamos e o governo que tínhamos não fez porcaria. Pá, normalmente as pessoas são enganadas, não é? Acho que já todos sabemos disso. E acho que ninguém pode culpar o povo brasileiro por ter votado numa coisa que acreditava mesmo ser a mais correta e depois essa coisa aos ter enganado. Pá, ninguém sabe, não é? Nós confiamos nas pessoas. Agora, eu acho que a verdadeira questão a pôr é como é que nós sabemos que os políticos não estão a mentir? Vamos andar a fazer testes do polígrafo a todos? Pá, impossível. Eu acho que o conceito de liberdade é um conceito que é difícil de atingir. A verdadeira liberdade é muito difícil de atingir. Nós temos sempre regras e etc. E é como se diz, a nossa liberdade começa quando acaba a do outro. Agora, a verdade seja dita, isto assim não é nada. Porque o que a corrupção faz é tirar o dinheiro dos bolsos das pessoas mais pequenas, das pessoas com menos posses e meter nas pessoas com mais posses. O que vai acontecer é que cada vez mais vai haver uma elite mundial e o resto vai começar a morrer. E se calhar é isso que eles querem, é cortar na população. Mas pronto, eu não faço a mínima ideia. Não sou dono da verdade universal, portanto nunca vou saber isso. Agora, esta situação que se passa no Brasil é verdadeiramente vergonhosa. Sinceramente, eu vi as manifestações que aconteceram e hoje vocês vão ver e a mesma avenida onde aconteceram as manifestações foi encerrada. Ou seja, já nem sequer dão a possibilidade das pessoas se manifestarem. E tem uma verdadeira piada descomunal que Lula da Silva tenha dito em 1988 que para escapar à justiça, os bandidos iam todos para ministros. Tem uma certa graça. Acho que se aplica a este caso. Não sei porquê. É um feeling que eu tenho. Bem pessoal, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem notado alguma falta de entusiasmo da minha parte, pá, não liguem. É porque eu estou mesmo muito constipado. Acho que se nota um bocadinho na minha voz. Pá, e estou a me sentir um bocadinho fraquito e se calhar é por isso que não estou a falar tão bem como devia. Mas pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo à mesma. Amanhã há mais. Não se esqueçam. Deixem o vosso gosto caso tenham gostado do vídeo. Subscrevam-me ao canal e sigam-me nas redes sociais que estão aí abaixo na descrição. Não se esqueçam de seguir o Twitter e juntarem-se ao meu grupo de Facebook. Está tudo aí na descrição. Façam isso que são duas redes que eu estou a usar muito agora. E pronto. E é isto. Obrigado por verem, pessoal. E vejo-vos amanhã. Partem-se bem, dude.